O gato terminou com o futebol, o lego e o toril E eu família, sejam bem-vindos ao Cypher, o meu legado E a Belmonte já sabe Let's get it É o Kali E eu vou fazer algo feio, tipo a cara do Lunea e o Abias, meu puto Vou espar ver cabelo, tipo antes de cantar, abrimos o sofá com o do maleu Cheguei bem foda, pronto a fazer porno, vim pra dormir o beat, só que perdi o sono Competição seria como a bateria, porque aqui só tem boi de bolos Calma, porco vos trouxe lama, não sou rapas desse coça, tipo sarna Hoje vou vos dormir em todos os sentidos, até ficarem parecidos com gama Consegui conquistar nome no gueto, me curtem, tipo Solema do Biju Vocês não vão conseguir, porque no beat dá peda curva, tipo São Sinto Leva já não dá, me dá trabalho, por isso no beat não trouxe currículo Trouxe linhas, tipo um alfaiate, vou vos apertar em todos os sentidos Vosso nome seria repercama, minhas cafeles, só estou pronto a vos dormir No gueto tamo chamada, é besta, rapas bêbados, só querem consumir Travo colube no pé, bebemos clay, calça pra um menino morrer Ando brinca no mic, no maio, só tiro pedrada, amoflando judoca Mas tá te batendo, cata rolante, pico da tua cara Dive uma like, tua time, dê like, pra andar com o fato, tá naik na party Tamo invadindo, somos ciclone, olha dois damas, todas são mais clones Da forma que sou bebês, são que são drone, peretua, baby, não dá pra negar Dizem que tua pila é pequena, as flancheiras agitam pra alimentar chorar Dizem que são melhores, mas não são, mesmo no mic faço oração Brinco com as escutas até ficar pulseira, soma com o lubo todos os anos Rap feio, tipo timané Ei, você aconselha não seguir a wave, porque na lei, bodeu e se afogaram São sediados na porra do game, não sei como é que esses pus se comparam Barras e flow, damas enfim, tua boca suja, sou meu metal clean Ando tão feita, perdido aladim, tipo que meme, vocês fazem rir Memo na quinta, faço a sexta básica, minha teoria não foi prática Tá fazendo a história, tendo a matemática Ninguém se irrita quando tá com asa pau, gripe pau Tô rapper, pode mandar qualizado, ninguém com a energia, dá em pau Puto tá fresco, não é sumo com pau, rolando uma bro Tocam, chebrando me tocam, balas da cabeça, se tu queres bife, não tenta catropa Meu grupo é meu foda, toda me concorda Estragamo no boda, defende gigante e Gucci na minha roupa Não vale a pena tentar, nós tamo a matar Meu grupo na escola, mas tamo educar T-shirt vermelha, só pra combinar Beatty virou pussy, meteu uma sangra Bossa mente é carta, tá fui baralhá Ok, eu nem boi quero, tu tens de papo Tem uma bicha gata tipo um ano do pai Vou te repetar, eu sei zaragã Tem uma foda, você é baby no black E tem mais comprimento com esse game Gosto de cantar quando eu tô fumado É muita wave, ela me confunde com o Lu, baby Tô enrola dentro do rock e roll Todas minhas niggas são vales Por se não tenta, meu flow é fatal Desde pequeno a fazer me style Partindo pra cozer, que é banho de trip Sata nego tipo drip, gente que toca no drip Boca no mic, deitou na digga Este nega tão a chora fit Concorrência aqui não existe Fuck, malta zara Legado como assim? Sempre que eu drogo no beat, ninguém tão a gritar Não sei o que se passa, tipo alicate Esse rapper só tá liso apertar Meu rapper presente que vai dar futuro Com o rapper passar, eu não alcanço o futuro Pericação mesmo, que tu só cantais da forma diferente E vi com a patrulha, pata, apanha-pata Tô com este nega, lhe levo sem marca E o tempo passa, nem mudaram nada Muda de métrica, o flow também Em cima muda doce, o itave bem Objetivo é fazer meu legado Tá cantar com os cultos, somos afiliados Pedimos pro rap em Angola, em culpa Nos deram paciente, receita do estado Tô chamando de machuque, conto com canalha Só vou ouvir levar e parece somário Eu tô sendo o meu gato, nem o ouvido Perco outro órgão, passei com solície Tô com legada, fazemos legado então Puto não tenta, então Puto não enfrenta Eu mandei fuder todo o teu grupo Que batem som, rap, pra mim são me meros Fuck it Fuck it, nigga, não posso com a minha game Falta combustível, pensa com a click Licendo o beat exagera, ey Tamo a viver sem maneira, ey Com toda minha game, pergunto O legado, o grupo tá de lado Do lado da minha genta, na fé do comando Fuck it Fuck it, puta, nigga, já tá cru Não importa, são todos os cachorros Uh, boy, ele é a grande, nigga É nóis Uh, a biais MC The wondergang, nigga O que é isso? O que é isso? De Niro? 10 anos? 100 anos? Isso não é tipo... Controle Seja real flow, tanto é skill, bro Ninguém chega perto, se é real talk Isso é macho tão, o your clique não O legado chamou a profissão, o top Eu estuo por grupos, do mundo absurdo Vítimo e suposto, nisso, no fó Se não é bobo, you know, bro Pro que tô na track, terá boa de moça Temperatura corporal, fulcendo, fuderestal Minha respiração aumenta O aquecimento com o baú Gente, sido lirical Quando uso um poder vocal Nesse nova era Não é possível comparação Seja bem-vindo, sou massacre Eu sou o vosso extermínio Tipo, tô arrumando em prédios do game Tô condomínio, a pulveriza Divasários, tô no pão, a voz na track Essa cama sou delírica É o teu próprio beat, já Eu anguifico as ruas Que eu não conheço Meu nem a PC MC, snap, kill, daddy-wanda, can't dog Porrava a dura da C-bass, derrava a luz O reiço de Senna, piás Me chamam de fúnebre, mas tumo Tá claro que sou tropa de nada Formado em cada deficiência No extermínio, sou perito Moda e Vanessa Sem ser amadas em gas Não preciso falar Que não aguento uma da mano Sem rio, um espencilo A cabeça do baixo Quero entender por tu rápido Dizem que são fudidos Holy shit! EVP Senna tá faia, man Os negais tão faia Pelo mundo te agradece Cultura agradece Aguardem a segunda parte Let's get it! Tchau! 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 Tchau!